Música Boa tarde pessoal, bem vindos a mais uma WebTV Esportes do Jornal NH Dessa segunda-feira, dia 31 de março de 2014 Eu sou Chico Luz e tenho aqui ao meu lado André Rê aqui pra falar André, do Grenal Grenal 400, prometia bastante, dois times que priorizam o futebol E acabou sendo um grande clássico realmente, dos melhores dos últimos anos E uma vitória bastante surpreendente do Inter pela maneira que o Inter dominou o jogo no segundo tempo O André Rê que esteve lá na arena, viu toda a partida, fez o material pro Jornal NH, pro site, pra edição impressa O que dá pra dizer do jogo André? Onde é que o Abel Braga ganhou o jogo? Foi um baita jogo né Chico, foi um baita de um Grenal E realmente, como tu falou, não se esperava que o Inter, pelo menos quando terminou o primeiro tempo A expectativa era que talvez até o Grêmio pudesse ampliar a vantagem ali no segundo tempo Porque o Grêmio, claro, o Inter teve chances e tal, mas o Grêmio foi melhor todo o primeiro tempo O Grêmio teve o controle, teve o controle do jogo Claro, o Inter teve aquela bola do Alex, que o Groi, ali foi uma defesaça do Groi ali logo no início do jogo e tal Mas o controle do jogo foi do Grêmio No segundo tempo mudou completamente né Chico, tu tava até, a gente tava comentando agora Antes com a entrada do Alan Patrick, o Adalessandro foi pra esquerda Foi pra direita e foi pra direita em cima do Enel ali, que avança pela esquerda né O Arangues mais liberado também pra chegar à frente ali Mudou completamente o jogo e o Grêmio não se encontrou em campo no segundo tempo E aí o Rafael Moura fez o que ele sabe fazer dentro da área ali bem colocado Dois gols de cabeça, vitória do Inter no primeiro Grenal E caminha aí uma boa vantagem pro jogo, pro segundo Grenal né Decisivo aí desse gauchão Pois é André, a gente tava comentando né Então, no primeiro tempo o Abel próprio admitiu depois do jogo né Que ele, a opção pelo Jorge Henrique foi errada Ou ao menos a maneira que ele montou o time com o Jorge Henrique acabou sendo errada O Arangues ficou muito pra trás, o Alex ficou mais levantado E o Adalessandro ficou muito centralizado Ficou facilmente marcado pelo Edinho, pelo Ribeiros e pelo Ramiro né O Adalessandro no meio dos volantes não conseguia se lembrar No segundo tempo entrou o Alapatric e o Inter mudou a sua linha de meio campo ali Tinha o Williams na marcação E os quatro homens, com o Alapatric mais pela esquerda O Alex e o Arangues os dois centralizados E o Adalessandro na direita Isso dá pra ver bem no primeiro gol né A gente vê o Alex e o Arangues saindo juntos O Arangues avança, o Alex toca no meio O Arangues toca, vai lá pra linha de fundo dentro da grande área E cruza pro Rafael Moura fazer O que que tu acha que faltou pro Anderson Moreira arrumar o Grêmio a partir desse momento? Porque o Inter logo no início do segundo tempo já dava amostra de que tava bem melhor E o Grêmio não conseguiu reagir a isso né É, o Abel até disse que errou né Na escalação inicial dele ali pro Granal Consertou no intervalo, deu certo, deu muito certo E o Anderson também mexeu errado no time né Acho que ele tirou o Dudu Quando de repente o Luan não tava tão bem Poderia ter saído ali E tirou também o Ramiro né O Riveros O Riveros quando daqui a pouco o Ramiro podia ter saído do time Que não tava aparecendo tão bem pro jogo né Eu acho que por aí o Anderson acabou se perdendo Também colocou o Derete ali E não teve, não surtiu efeito as mudanças que ele fez E o Abel por outro lado mexeu bem E o Alan Patrick entrando ali pela esquerda Deu uma nova mobilidade ali pro time Mudou o posicionamento também dos jogadores E aí o Inter ganhou o jogo Pois é, o Alan Patrick que pelo jeito ganhou a vaga de titular né O Abel falou isso O Abel falou isso Depois do jogo ele disse que o Alan Patrick a partir de agora Ficou com a vaga de titular Vinha fazendo pro merecer já O Inter tem uma... O Jorge Henrique tava sumido né Chico no primeiro tempo ele não apareceu Ele tava lá na direita Pediu bola Recebeu uma ou duas bolas ali Mas não conseguiu criar nada de efetivo né Não foi bem no jogo E o Alan Patrick é um cara que Com a velocidade dele Acho que com o poder de marcação dele também O Inter tem uma alternativa diferente Porque só com o Inters saindo de trás O Inter tem muito erro de passe Isso teve no primeiro tempo né O Inter errou muitos passes Com o Alan Patrick jogando mais a próxima Do Willians parece que o Inter tem uma cena de bola mais qualificada Isso é um alento também pros colorados pro futuro né Não só pensando no galchão Mas também ao longo do brasileiro Porque é uma coisa que se falava A cena de bola do Inter era muito lenta e muito truncado Com o Alan Patrick isso mudou É com o Alan Patrick muda Que nem tu falou Que nem tu falou Dá uma alternativa muito importante ali pro time do Inter né E daqui a pouco o Jorge Henrique como opção pra entrar durante o jogo Possa ser uma melhor alternativa do que começando né Então acho que o Abel encontra aí se ele manter o Alan Patrick Vamos ver também o rendimento dele aí nos próximos jogos né Próximo jogo já que já é a final aí Mas é uma alternativa legal aí que o Abel consiga encontrar pro time colorado Pois é, pra fechar de Grenal André Rafael Moura Um cara que vinha lesionado né Muita gente contestou até pelo O Elton Paulista não é nenhuma maravilha Assim como também não é o Rafael Moura São dois atacantes que tem Suas virtudes mas tem também seus efeitos E a torcida colorada Não é muito confiante com nenhum dos dois Mas o Rafael Moura vinha em uma sequência Dois jogos sem jogar Dezoito dias sentindo uma lesão no joelho E o Abel Moura confiou nele E valeu a confiança né Mostrou que o Rafael Moura mostrou que com a confiança do Abel Se não é um grande atacante ao menos vem sendo cumpridor Vem fazendo seus gols Diferente do que ele teve até agora com um ano e meio de passagem no Inter E terminou o jogo sentindo dores né Não tinha mais como fazer alteração ali Ficou em campo e mostrou superação também né Mas eu acho que o principal ali pra esse rendimento do Rafael Moura Acho que é a confiança que o Abel passa pra ele né Desde a chegada do Abel O Abel disse que contava que o Rafael Moura era o centroavante do Inter Era o centroavante dele Seria o titular da equipe Eu acho que essa confiança aí foi importantíssima aí Pra essa temporada aí do Rafael Moura Que já é bem melhor do que o ano passado né Bem melhor do que a soma dos dois Um ano e meio que ele tá no Inter né Desde a metade de 2012 Então o Rafael Moura fazendo dois gols do Clássico Grenal O jogo de volta no dia 13 Ainda não se sabe se no Beira-Rio ou em Caxias do Sul A direção do Inter fala que quer jogar no Beira-Rio né Vai ter no final de semana a reinauguração do Estádio Colorado A tendência agora até pelo resultado A tendência de que o jogo agora seja em Porto Alegre mesmo né É tudo indica que sim O Luiz falou ontem que o jogo deve ser no Beira-Rio A não ser que enfim O estádio não seja liberado por algum motivo aí de segurança e tal Mas tudo indica que o jogo deva ser assim no Beira-Rio Pois é Então vamos ter essa definição aí ao longo dos próximos dias Já que no próximo final de semana a gente tem a reinauguração do Estádio Colorado Para fechar André, a gente tem hoje à noite um evento fora de quadra Bastante importante O julgamento da Voleysul né O julgamento do caso do Salda Cruzeiro Que pode significar a Voleysul na decisão da Superliga B E o que a gente falou assim ao longo desse tempo todo né A confiança do Gilson Da direção da Voleysul É grande na reversão desse resultado Sim O que dá para esperar daqui a pouco Se vir um resultado positivo claro A Voleysul vai para a final Mas se por acaso não for O importante acho também é saber que o projeto segue Tem uma sequência né Não depende desse resultado para o projeto da Voleysul com a Paquetá Seguir adiante Independente dessa vaga aí na final A Voleysul fez uma baita campanha né Chico Para um time formado há pouquíssimo tempo né Conseguiu a vaga na semifinal Jogou de igual para igual com o Salda ali nas semifinais né Mas eu acho que deve levar essa decisão favorável hoje no julgamento lá na STJD Porque o regulamento ali ao menos no que a gente leu ali Ele é bem claro É bem claro né Chico Dá a entender ali as datas certinho Que o jogador não poderia mais trocar Que foi o que o pessoal do Sada fez né Jogou pela Superliga A Voltou para a Superliga B Depois da data do prazo ali Então a Voleysul já conseguiu aquela liminar Suspendendo a final Que no entender dele Do pessoal aí da Voleysul É um indicativo de que o pedido deles é coerente Com o regulamento do campeonato E a confiança é de que realmente venha esse resultado positivo Agora tem que ver o seguinte né Chico A CBV liberou aqueles atletas para jogar né Então não sei Conversando com o Gilson Eu estive na sexta-feira no treino da Voleysul Ele até comentou uma hora Pô daqui a pouco O pessoal pode propor Rejogar esse jogo aí Fazer a partida É Mas aí também é a questão de esperar para ver né Porque pelo regulamento também O time que escala atletas de forma irregular Deveria perder os pontos do jogo né Nesse caso a Voleysul estaria na final Mas vamos ter que esperar às 6 da tarde aí Para ver o que vai acontecer Vamos aguardar então todas as notícias Vocês vão ver claro Na edição impressa e no site do Jornal NH E a gente volta então nessa terça-feira No dia 1º de abril Dia da mentira Mas de muitas verdades aqui no esporte Para falar muito mais da WebTV Esporte E do Jornal NH Nos acompanhe amanhã Até lá